E vem São Paulo outra vez, Marcos Guilherme, drible da vaca do marcador, grande lança, o Brenner tá entrando do outro lado, ele cruzou, o Brenner fechou, vai marcar, bateu! Gol do São Paulo! Brenner! Brenner! O garoto artilheiro coloca a bola na rede do café! Esplode a torcida tricolor no estádio do café, no norte do Paraná, grande lance de Marcos Guilherme, drible da vaca no marcador, fez o cruzamento, eu avisei, Brenner entrou como um foguete no lado esquerdo em alta velocidade, levantou a cabeça Marcos Guilherme, ótima assistência, ótimo passe, Brenner entrou, finalizou de forma correta, de canhota, escorou para colocar a bola no fundo da rede, E marcar o primeiro gol, o tricolor do estádio do café, faltando 28 minutos para terminar o primeiro tempo, festa do São Paulo em Londrina, gol do São Paulo na Copa do Brasil, e agora no placar, Jovem Pan tá lá, Madureira 0, São Paulo 1, Douglas, essa aí passou! Jovem Pan tá lá, Madureira 0, São Paulo na Copa do Brasil, e agora no placar, Jovem Pan tá lá, 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 Jovem Pan tá lá